Olá, eu sou o Bispo Francisco, da Regional de Coimbra, e estou aqui para lhes dar novidades desta regional. Então, é uma regional que está a crescer, a sede, como se chama mesmo Coimbra, é a Igreja de Coimbra, que fica na rua Simões de Castro, no 140, na baixa da cidade. Toda a malta sabe, especialmente o pessoal do ouvido e do som, todos sabem onde é que fica, e temos tido grandes eventos de jovens, temos tido cruzadas também, não só em Coimbra, mas na Fiqueira da Foz e em Oliveira das Mães, e a próxima cruzada, para o próximo mês, irá realizar-se na Igreja de Oliveira do Hospital. Então, está convidado para vir assistir a esta cruzada, uma cruzada de milagres, onde realmente os milagres vão acontecer. Não perca esta obrigação. Se você vive no centro de Portugal, na zona entre Coimbra e Oliveira das Mães, então apareça, porque esta cruzada é para si, no nome de Jesus Cristo. E aí Obrigado.